o salve galera do canal é nóis na via galera é nóis na via a gente tá passando aqui por itapuanga é chique galera pra você que conhece lá me pedo tudo bem tudo bom a galera se você não conhece e quer vir comigo você também que conhece mas tá longe da terrinha vai dar um passeio fazer uma atualização aqui como é que tá os minutos graúdos moídos aqui em itapuanga vem comigo vem comigo que eu tô vou fazer ali o movimento ali a trabalho viu galera a trabalho tô chalando não passeando pela beira da praia em pena segunda-feira não galera tô trabalhando é mas eu vou aproveitar vou levar você comigo aqui por itapuanga aqui dá um rolê aqui subir aqui galera passar ali pelo parque das dunas e tal não vou na baile terra não que não dá aí é desviar muito caminho mas você que aqui a gente vai passar aqui subir aqui meio e meio pela beira da praia aqui entendeu galera é chique né comigo aqui por itapuanga galera itapuanga a pedra que roca viu em tupi Guarani é nóis na via também a cultura é o canal que mostra salvador por dentro por fora e aí hummm o miúdos graúdo só não mostra de drone galera porque galera ainda não cheguei a tanto certo galera é triste mas galera a gente vai chegando aqui ó o lago de itapuanga a pedra das aqui galera a bonitona aí ó a sereia aí galera galera aqui essa rede essa parte aqui que a gente tá passando aqui lago de itapuanga aqui galera aqui é um lugar chique pra tomar uma viu galera a morder a batata é galera aqui tem um negócio de um de um as cara o que aí nessa barraca aí o negócio de um de um as cara o que aí né e tal galera uns pagode aí galera do céu o coro é é capaz de você você é solteiro você é capaz de sair casado e a galera menina aí não aguenta ver uma gelada viu galera e aí galera a direita aí ó o melhor acarajé da bahia é é galera um dos melhores né galera só pede por causa da minha nega né galera só pede por causa da minha nega a minha nega baiana não é baiana não é baiana de jacarajé não mas a nega faz um quitute um quitute galera galera é coisa de chique galera você come que você lambe os beijos é galera agora a nega gosta de pimenta o negócio dela é apimentado se você não conhece não há sem ajuda do especialista é galera 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 deixa eu contar uma peculiaridade aqui a gente vai descendo aqui devagarote no trote e eu vou contar uma peculiaridade para você aqui viu aqui galera olha tem um inscrito aí que comentou aí no canal lá do outro vídeo que eu fiz e do buro imobiliário aí ele falou que a altura do fredio deveria ser mais alta galera deixa eu contar um negócio para você viu tem a questão aí dos ambientalistas dos ecologistas aí a galera aí que marca firme aí viu marca mais de que zagueiro de seleção é galera marca mais dessa especialidade da construção civil aí não deixa andar não viu porque eles alegam aí que salvador não pode ter essa elevação alta aí porque o vento de salvador vem do leste aqui a nossa direita entendeu galera imagine você de salvador imagine uma letra v salvador é estilo a parte de dentro da letra v e cercado pelo oceano quase aí na ilha é casa à esquerda pelo no leste pelo oceano atlântico do mar aberto de frente para a áfrica e à direita e ao oeste pela Bahia de todos os santos aí galera o farozão aí de Itapã viu galera do céu vou descer aí vou dar uma volta aí vou descer aí do corpo espírita para mostrar o detalhe aí para você viu galera então não é permitido ele não quer não permite trava uma batalha aí para não deixar galera de jeito nenhum aí fazer elevação muito alto salvador senão salvador já seria tomada aí precisa arranha céu aí que se vê aí pelo brasil afora essa zona aí elevada levada a galera que não permite ultimamente aí teve uma vitória aí peça da construção civil conseguiu algumas elevações aí mas não é assim não viu é marcado de perto igual a zagueiro de bola os peças da ecologia marca duro mesmo deixa andar não é galera e eu não eu poupado com ele porque na maralina tinha um uma praia lá chamada praia das caracas e a galera surfava lá era cada onda linda lá dá para fazer tudo e tudo mais galera depois que fez um negócio de uma construção lá de elevação lá o vento sumiu junto com o vento sumiu as ondas e hoje em dia lá tá mas pra surfar só fica lá galera matando a fome lá mas não é a mesma coisa não quem viu quem sabe como era lá as caracas vê que não tem mais onda não galera olha vou entrar aqui para mostrar eu acho que essa é a tal da rua cá essa é a tal da rua cá galera galera do céu vou dar uma palazinha aqui galera não dá para mostrar ali as encerradas que tem ali à direita ali que eu não vou poder descer do aqui com o espírito certo a maré tá cheia aí galera aí tem as encerradas aí por dentro aí galera tem umas embarcações aí os barcos pesqueiros aí é chique viu galera e aqui questão visual galera do céu eu acho que essa é a tal da rua cá galera você tá pensando que isso aí é esse movimento aqui é cigane não viu galera cigane não e isso aí é porque dia de semana segunda-feira galera tal de semana aí é só invade saque que é um negócio é chique galera o pessoal aí da cidade vizinha aí as vãs aí aqui alugada agora no verão aí vai chegar lá o pessoal os gringos as visitantes da galera do céu isso aqui pega fogo o couro homem é galera aí galera vou dar mais uma palazinha aqui sempre rapidinho assim só mesmo galera só mesmo para molhar o bico e toda hora que eu posso descer do coque speed vou deixar deixar para descer ali na frente certo vou descer ali do coque speed vou dar uma palazinha ali mostrar o farol só para vocês e pois é galera tá pensando que é esse sossego aqui é verão vem aí galera verão vem aí isso aqui pega fogo é porque galera tá fazendo tá chovendo muito salvador é um dia de sol e dor de chuva aí a galera tá meio devagar pra praia aí galera aí eu vou dar uma entrada aqui vou aproveitar essa para esse lugar aqui que dá para parar aí a galera do farol aí dando grau aí vou 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 dar uma paradinha aqui certo vou mostrar para você ali os miúdos ali da praça ali viu galera a enceadazinha ali liga aí é nóis na via e aí é ói é nóis é oh oi ai e aí e aí olá e aí a galera olha aí essa aqui é o é nóis não é ó Aí Aqui é o Paró Galera do céu Você está tentando Aquele susto aí Quando o pessoal invadir essa praia aqui Galera, final de semana No verão, tudo bem aí Galera do céu É chique Fica aí Fazendo um panorama aqui pra vocês A praia é só da galerinha Que está aí, toda 10 Né, galera Calma aí Passar uma tarde Galera do céu Ó É chique É nóis na via Me dá um likezinho aí, galera Pra nóis aí, galera É nóis na via E aí Precisa o copo Precisa o copo escrito Pra Precisa o copo escrito Pra dar essa pala aí Pra vocês, galera Aí, galera Tá vendo, galera Galera, isso aqui A prefeitura ainda vai dar o grau de verão Vai podar essas folhas mortas aí Vai tal Vai plantar mais umas árvores aí E tal Porque o inverno No inverno foi duro, galera Um dia de som Três de chuva Aí não vale a pena, galera Gastar o dinheiro Pra ficar pintando assim Todo dia, né Tem que esperar o tempo Secar mesmo aí Que é pra galera Dar o grau Pra ficar bonito O verão todo Aí, galera O cidadão ali Tomando uma massagem Tente fumar É chique Pra qualquer um não Vamos aqui Tá Deu uma descidinha ali Rapidinho Dois palitos Só pra mostrar pra vocês Ali Um pouco Dois miúdos ali Viu A maré tá cheia Também Não deu pra entrar mais pra lá Pra mostrar as enceadas E tal Galera do céu Mas é naquela pegada ali Galera Por trás tem muito mais Por aí Por trás tem muito mais Mais praia aí Cada uma Mais praia Que outra aí Foi só uma palazinha Galera Galera Eu vou entrar aqui Eu vou mostrar pra vocês O miúdo aqui Que eu disse pra você Que a direita É o mar E a esquerda É o parque das dunas, né O limite do bairro É esse aí De um lado O mar A praia Do outro O parque das dunas Que é uma área É uma APA Uma área de preservação ambiental Que segundo os ecologistas O vento que vem do mar Passa pelos parques das dunas E faz a dessalinização Do vento Que vem do mar E o vento Entre salvador Purificado Com menos sal Graças ao parque das dunas Sobre esses argumentos E tal Os caras vão conseguindo Conservar o parque Apesar de que o pessoal Vai ganhando Vai vencendo O progresso Vai apertando Cada vez mais o parque Viu galera É galera Aí Tá vendo aí galera Olha o limite aí Aqui Já vai terminando Aqui por essa rua Já vai terminando Tá vendo aí galera Acho que vai Vai mais ou menos até aqui Deve terminar por aqui Aí galera Tá vendo aí Daqui pra lá Só de baixo Foi de baixo Que o APA Você tá pensando Nessa areia não Nessa areia que tem dentro Vamos dar a volta aqui Que não vai pra frente mais Nessa areia não Aí tem vegetação nativa A fauna A flora A flora própria Tem animais Silvestres Tem lago Lagunas Nascente É galera É chique Viu Hum É galera E aí então A gente vai seguindo aqui Devagarote No trote Que eu vou sair ali Vou passar pela divisa Na intervenção Que foi feito lá Pela prefeitura Dividir o parque No meio galera Aí ficou Inveio de ficar Um parque só O parque das dunas Ficou galera O O parque ficou O parque da Das Ficou dividido O parque das dunas Ficou dividido em dois O parque do Abaité Das dunas do Abaité E o parque das dunas Do aeroporto Galera É galera E a gente vai passar por lá E lá eu vou me despedir De vocês Mas enquanto isso Vai curtindo mais um pouquinho Aí do bairro de Itapuã Já vi minha entrega De um corte desse aí Que eu fiz Já fez o serviço Do homem É galera Eu estou trabalhando Certo? Estou mostrando aqui Terminando de mostrar Para vocês aqui Mais um pouquinho Aqui do bairro Como eu disse a você A característica Mesmo O padrão Permitido Aqui Do parque Do bairro É essa altura aí Pode construir mais alto Porque os Conta aí A legação aí Do sistema de ventilação Aí da cidade E tal Principalmente aqui Que é praticamente Dentro Em cima Aí Vizinho aí O parque das dunas Que é Uma arpa De proteção Ambiental Certo? Parque Areia Muita areia Muita duna Área de restiga E aí Faz a Dessalinação Do vento Que vem do mar Porque galera Principalmente Quando é Tem o tempo Certo Dois meses Aí assim Tipo agosto Junho Galera Isso aqui Aí vem Fica tudo branco Assim parecendo Uma névoa Mas é salíntrica E o mar Suspende Uma salitragem Aí quando está Agitado Aí Tem tempo Tem vezes que ele está Agitado Não suspende salíntrica Mas tem vezes que suspende Vê galera Galera aí na frente Tem o hotel Quatro rodas É o primeiro Uma das primeiras elevações Que teve aí Hotel quatro estrelas Onde A seleção Já ficou Hospedada aí Uma seleção brasileira Entendeu galera? Essa área Essa área verde Tudo faz parte dele Era Tem o quatro rodas Agora é outro nome Certo galera? Aí galera A direita Você está vendo aí Uma elevação Aí O homem conseguiu Vencer aí Viu? Aí deve ter Muita bala Na agulha Foi para a justiça Bateu o pé firme Conseguiu aí Vencer aí Construiu aí Uma elevação Não é só ele não Aqui tem uns quatro aí Mas mesmo assim Tem o limite Pode passar De certo andar Aí Está vendo aí galera? A gente vai descendo aqui Devagarão Que no trote Galera Se seguir reto aí Você Sai de Salvador Entra na cidade De Loro de Freitas Passa aí Pela praia do Flamengo Vila do Atlântico Galera Aí depois vem já A galera É chique demais Viu galera? É um litoral aí Muito chique Muito bonito mesmo Mas aí Quando chega lá na frente Aí galera Vou botar a construção aí Quando chega lá na frente Tem que sair Da beira da praia Não tem jeito Tem que voltar Passar para a rodovia Lá 099 Que liga A Bahia Né? Vitoral Norte Até Sergipe Certo galera? Aí você Imagina uma espinha de peixe Galera Onde a rodovia É a espinha central E as aquelas espinhas Que saem para o lado Assim São as entradas Aí cada entrada Assim São várias Vai dando nos vilarejos Como esse aqui Né? No caso aqui É Digamos que aqui Seria Um vilarejo É aí Aí a gente visita Aí tem que sair de novo Lá Para a espinha central Lá na frente Entrar De novo Na outra espinha Não consegue Ir pela beira do praia Não Tudo a 2, 3, 10 quilômetros Da praia Viu galera? É galera Vou descendo aqui Assim Que tem Eu vou dar uma para aí Galera Vou dar uma encostadinha aqui Que dá para dar uma encostada E vou mostrar para vocês O miúdo aí Liga aí Liga aí Aí galera É nóis na via Tô dando uma palazinha aí Galera É a perder de vista Aí é só uma Porque tá alta Aí não dá para ver o restante Valeu galera? Tem uma palazinha ali Tem uma paradinha aí Liguei a seta Com alerta aí E mostrei para vocês Um pouquinho ali Galera Do céu É nóis na via Galera Esse parque da Duna aí É imenso É a perder de vista Diz que se olhar De lá de cima Você só vê a areia Galera Parece que tá no deserto Galera Tem uma piada aí Que diz que os A galera aí Tava procurando emprego aí Dois parceiros aí Na cidade aí Aí por fora aí Em Salvador Aí na Bahia Aí na Bahia é grande Aí diz galera Que não achava emprego De jeito nenhum Então galera Os caras conseguiram Uma boca aqui em Salvador E aí galera Conseguiram também Duas passagens de avião Galera Diz que os homens Embarcaram no avião Mas os homens Eram bons de cama Assim que entraram no avião Já foram roncando Pegando no sono Galera Quando eu tava pra chegar aqui Salvo a dor Diz que um deles Olharam pela Acordou assim Galera Assustado Caso o avião O avião tava passando Bem em cima Do parque das dunas Aí galera Dizem né galera Aí dizem que Quando o homem Um deles Olhou pela janela Que viu tanta areia Tomou aquele susto Cutucou o outro Aí o outro O que foi O João assim também Aí diz Parceiro Só pra ir O que é areia Quando chegar o cimento A gente tá encampado É nóis na via Galera O canal Que mostra Salvo a dor Por dentro e por fora No graúdo E no miúdo Só no morro Tá de cima Porque não tem drone É galera Galera Eu vou fazer o retorno Ali galera Vou mostrar mais um pouquinho Aí da rola Ali Certo galera E aí Eu vou me despedir De vocês Logo logo Porque se eu seguir Por aqui Direto O astrador Acorda Certo galera Aí eu já tô saindo Muito do limite Então Subindo aí Direto Como eu lhe falei Aí a gente vai Seguindo pelo litoral Passa aí Praia do Flamengo Galera Uma hora dessa Eu vou mostrar aí Na frente A praia do Flamengo Pra vocês Praia do Flamengo Ali é Galera Homem aqui Não é muito bom De memória Não tem a outra Praia de junto Galera É chique demais Aí você segue A rodovia 099 E aí E aí Segue reta Até Sergibre Descendo o litoral norte Aí passa Passar por ponte Mas sempre Tendo que sair Tendo que sair da espinha central E entrar É chique É chique Chegando aqui Tá vendo aí Galera Não é Se sossego Aqui não Aqui é de segunda A sexta Se sossego Sexta-feira Sábado Domingo Feriado Isso aqui Tudo é van Estacionado Carro Difícil As terras É uma vaga Porque essa praia aqui Todas elas Quando o verão Vai esquentando Galera O corpo É Galera Aí eu vou mostrando aqui Pra vocês Os miúdos Os miúdos Galera Aqui Tem muita casa Aí Pra aluguel De temporada Muitos hotéis Aí Galera Entendendo É o que não falta Aí Quer se informar Aí Galera Já tem um toque Pra vocês Aí Em outro vídeo Hans Imóvel Entra lá No canal É um parceiro Meu Aí Um amigão Aí Entra lá No canal Se informa Que Imóveis Aqui Seguindo Seguindo pra cá No outro sentido É como eu lhe falei A gente conseguindo Subindo aí Vai saindo Deixando o Salvador E tapando o retrovisor E vai entrando lá Pelo litoral norte A gente vai voltar A gente vai voltar aqui Vai sair aqui Pela paralela Que é a saída Praticamente A primeira E a única E a última Que depois Só lá Por cima E aí A gente vai sair Foi aqui Nessa pista Seguindo reto Galera Aqui não Que a gente ainda Vai ter que fazer Uma esquerda Ali pra pegar A principal Porque daqui pra lá Não pega Pega de lá Pra cá Quando chegar lá Na principal A gente vai Se despedir Galera Foi bom Tá com vocês Bom Tá com vocês Galera Mais uma vez Eu solicito Um likezinho Aí Você que não é Inscrito no canal Visitou o canal Aí Com tagarela Aí É nóis na via Galera Inscreve no canal Galera Inscreve no canal Compartilha Dá um like lá Galera Porque Pra você Não curta muito não Viu Mas pra nós Tem um valor Imenso Pra vocês É só mexer o dedo Hum Mas pra nós Galera Quando a gente Vê lá um like Mais um inscrito Galera Do céu A gente Fica todo Derretido Galera Então Galera Foi um prazer Ter vocês Comigo Mais uma vez Aí No bordejo Aí Pela cidade De salvador Aí Galera Você que conhece Vai me pé do ano Viu Mas você que não conhece E até você que conhece Que me acompanhou aí Nesse Bordejo Aí Mais um passeio Aí A gente agradece Viu galera É galera É galera É galera Nós na vinha O canal Que mostra Mostra Amigo Bob E ou a gente A gente Por dentro Por dentro Por dentro Bora É galera 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 Como prometido Eu vou me despedindo De vocês Aqui nessa vinha Que cortou o parque Cortou o parque Das unas no meio É galera Mas é antigo Esse corte aqui Não tinha nada Dessas construções Aí do lado Galera Do lado da vinha Aí à esquerda Ficou A parte O parque das unas Estou a mais Terce E à direita Ficou o parque Das unas Aí galera A esquerda Mais terce E à direita Galera O parque das unas Do aeroporto Galera Vou dizer Para vocês O porto De aeronave Aí É Chique E o decolado Também O avião decola Por cima Dessas dunas Aí Ganha o oceano Atlântico Galera Do céu É Chique Sem nenhuma Intervenção humana Ao redor Galera É galera Galera Lá adiante Os limites De Salvador A cidade Aí de Simões Filho Camarça Aí Canadeias Galera 500 quilômetros Aí à frente Adiante Em minha reta Aí Galera Do céu A última Cidade Da Bahia Paula Fosca De vida Para a Lagoa Mas é chão Galera É chão Galera Foi um prazer Estar com vocês Podem Feitar o like De vocês Aí Que o YouTube Não deixe a gente Lá no fundo Do baú Do poeirado Galera Se inscreve No canal Galera Valeu galera Compartilha Aí Galera Um abraço Um Tiro É nóis na vida Boia Fulham E aí E aí E aí Obrigado.